Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz, glórias a Deus, entrando aqui para edificarmos a nossa fé através da palavra do Senhor. Tenho certeza que você que chegou até aqui para receber uma palavra de Deus, não vai sair de mãos vazias, porque Deus é aquele que fala contigo, é aquele que te renova, é aquele que te restaura. Então, independente de como foi o teu dia hoje, independente das lutas que você está vivendo, que você está enfrentando, independente das pelejas que estão vindo sobre você, que nesse momento você possa estar derramado na presença do Senhor, com a certeza que tem um Deus que fala contigo, com a certeza que tem um Deus que peleja por você e que no momento certo é Ele quem julga a tua causa. Ô glória a Jesus! Então já vai adorando aí, daqui a pouquinho nós vamos orar, vai chegando, vai pondo o teu pedido de oração, daqui a pouco nós vamos clamar a Deus juntos, este nosso momento de edificação tem um nome, Unidos pela Fé, que é onde eu convido você para fazer parte deste momento, para entrar aqui, para glorificar o nome do Senhor Jesus juntamente comigo e se deixar ser usado por Deus. E hoje a Flávia Silva vai estar louvando ao Senhor, já está com três vezes, eu creio, que eu entro e não tem dado certo, mas hoje para a glória do nome do Senhor Jesus, eu creio que o desejo do nosso coração será alcançado, que é trazer você para dentro deste ao vivo, para que juntos possamos edificar vidas na face dessa terra. Glória a Deus! Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra lá em Isaías capítulo de número 41, verso de número 9, Deus tem uma palavra para você. O Senhor, ele fala contigo nesta hora. Glória a Jesus! Olha só o que diz a palavra de Deus! Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Você está entendendo o que é que a palavra de Deus aqui está nos falando? A palavra de Deus está nos falando que o Senhor estava usando a boca do seu profeta para anunciar que ele havia escolhido o povo de Israel. O Senhor lá dos confins da terra o tirou e o escolheu e não o rejeitou. Essa palavra, ela encontra cumprimento na minha e na tua vida. Olha só, se nós possamos olhar de onde a mão do Senhor nos resgatou. Se nós fôssemos parar agora e olhar de onde o Senhor nos tirou, nós vamos entender que nos confins da terra o Senhor nos achou. Quantas vezes, antes de sermos abraçados pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, quantas vezes nós achávamos que ninguém se importava conosco, que ninguém nos amava. Quando você olha para trás, você vai ver uma vida de tristeza, uma vida vazia, uma vida de dor, uma vida de lágrimas, uma vida de angústia. Mas, de repente, lá nos confins da terra, Deus te achou na vadalamá na bassoria. Lá naquele lugar onde você sabe, o Senhor te encontrou e em ti depositou um amor, depositou graça, misericórdia. E é por isso que hoje o inferno não suporta a tua vida. Sabe por quê? Porque sabe que você está vivo hoje, respirando neste momento. Você está aqui diante desta palavra. Já é a prova da existência de Deus. Porque tu és um milagre. Navadalabasséria, ravadabassúria. Tem gente que te conhece e até hoje é de boca aberta. Porque sabe, olha aqui, que há muito tempo já era para você ter descido a sepultura. Há muito tempo já era para você ter sido enterrado. Há muito tempo já era para a tua história ter sido findada. Mas o Senhor foi aquele que te resgatou. Lá nos confins da terra, Deus te encontrou. E Ele está dizendo para você, não é por acaso que até aqui eu te sustentei. Não é por acaso que até aqui eu cuidei de você. Não é por acaso que até aqui eu agi com misericórdia. Tem um projeto lindo de Deus aí na tua vida. Tem um projeto lindo de Deus aí na tua história. Tem gente que não acredita. Tem gente que duvida. Mas Deus está falando para você nesta hora. Te resgatei daquele charco de lodo, sim. Te tirei daquela vida, sim. Porque o que eu vou fazer através de ti ainda vai glorificar o meu nome na face da terra. Então descansa o teu coração. É só provação. É só provação. E sabe o que eu acho lindo? A provação de Deus, ela serve para nos capacitar. Quando Deus, Ele nos prova. Ele não quer mostrar para nós. Ele não quer que nós venhamos a entender o tamanho da nossa força. Não. Ele quer que nós venhamos a entender o tamanho da força dEle na nossa vida. Você está entendendo? Você está entendendo? Ela é só uma provação. Talvez hoje o dia foi de lágrimas. Foi de tristeza. Talvez o dia foi de angústia. Talvez tem pessoas que passou este dia dizendo, Deus, eu não vejo a hora deste dia afindar. Eu só preciso de uma cama. Eu só preciso de um travesseiro. Eu só preciso conseguir fechar o olho e dormir para esperar o novo dia. Deus está falando para ti nesta hora. Tenho visto aí a aflição do teu coração. Tenho visto a guerra dentro deste lá. Tenho visto a investida do inferno contra você. Mas uma coisa eu te digo. É só provação. Passa por isso de cabeça erguida. Passa por isso glorificando. Passa por isso bem dizendo. Porque tem algo de Deus se concretizando. Lá na frente tu vai ver que o teu Deus não fez nada por acaso. Ele te escolheu. Ele te amou e não te rejeitou. Te prepara. Porque é como se o oleiro nessa hora tivesse a maçã do barro. Tem hora que a gente... Olha aqui. Deus escolheu a Israel. Agora olha para a história de Israel se não foi uma história de provações. Olha se não foi uma história cheia de preparos. Cheia de lutas. Cheia de adversidades. Mas sabe para que é que tudo isso servia? Para que Deus moldasse a vida, a história e o caráter do seu povo para receber tudo aquilo quanto Deus havia reservado. Às vezes a gente está passando pela prova. É Deus moldando o caráter. É Deus moldando a nossa vida. É Deus moldando a nossa história. E a gente até pensa que vai perecer. A gente até pensa que vai cair. Mas a mão poderosa de Deus nos sustenta de pé até o fim. Olha aqui o que é que papai está falando para ti. Aquieta o teu coração. É provação. Sou eu que estou te moldando. Porque tu sabe o tamanho da promessa que Deus tem na tua vida. Esse deserto aí não é por acaso. O deserto na vida do povo de Israel não foi por acaso. O deserto servia sabe para quê? Para preparar o povo para entrar na terra prometida. E às vezes a gente está no deserto pensando que a sepultura vai abrir e a gente vai cair lá. E Deus está dizendo não. O está passando pelo deserto porque eu tenho promessa aí nessa casa. Está passando pelo deserto porque eu tenho promessa nesse casamento. E eu não entrego aquilo que eu tenho para você de qualquer maneira. Eu não entrego. Primeiro eu te preparo para você não perder lá na frente. Porque difícil não é receber. Difícil é manter o que se recebeu. Difícil não é conquistar na vadalabassoria. Difícil é manter o que se conquistou. E Deus está dizendo para você. Eu estou lhe dando estrutura dentro dessa história. Eu estou lhe dando estrutura dentro desta casa. Eu estou lhe dando estrutura dentro desse ministério. Eu estou lhe dando estrutura para alcançar promessa grande. Eu estou lhe dando estrutura. Olha aqui. Se você olhasse para trás e contemplasse de onde Deus te tirou. Pelo caminho que Ele já te fez andar. E onde você está, você ia ver que são pessoas completamente diferentes. Quem você era antes e quem você é agora. Ao olhar no espelho, é nítido. Que são pessoas completamente diferentes. Deus está dizendo assim. Eu te escolhi. Mas eu te escolhi com propósito. Tem propósito meu aí na tua vida. Então passa pelas provações que eu estou te preparando. Eu estou te moldando na vadalabassoria. Tem hora que a gente não entende por que Deus permite certas situações. Por que a gente não entende por que às vezes Deus permite certas afrontas. Certas humilhações. A gente não entende por que algumas circunstâncias vêm sobre nós. É Deus nos capacitando. Olha aqui. Olha aqui. Sabe por que Deus permite você entrar no barco e passar no meio daquela tempestade? Porque quando você chega lá na frente, você não se atemoriza com chuvisco. Olha aqui. O teu barco tem estado no meio do mar. Açoitado pelo mar. Pelas ondas. Tem sentido vento forte. Tem hora que parece que ele vai afundar. E talvez tu está perguntando assim. Deus. Por que tu está permitindo eu passar por isso? Nem quando eu estava lá atrás. Nem quando eu vivia na vida que eu vivia. Nem quando eu estava da maneira que eu estava. Eu passava por isso. Mas aqui eu estou passando. Deus está dizendo. É porque eu estou moldando. É porque eu estou trabalhando. É porque o que eu tenho na tua vida é tão grande que eu não posso te entregar desta maneira. Eu te passo pela tempestade. Porque lá na frente, chuvisco não vai te amedrontar. Porque tu sabe pelo que tu já passou. E também tu sabe o que eu já fiz na tua vida. Passa pela tempestade crendo que tem alguém que está guiando o teu barco. Ele não afunda no meio do mar. A mão de Jesus se estende para te sustentar. Creia. Foi de tempestade o dia? Foi? Foi de luta? Foi de deserto? Foi de humilhação? Foi de provação? Deus está dizendo então da glória a Deus. Abre a tua boca e glorifica. Porque tem preparo do papai aí na tua vida. E lá na frente tu vai ver que valeu a pena suportar. E não retroceder na vadarabassoria. Porque coisa grande papai já está para te entregar. E tu sabe. Tu sabe. Mulher de Deus. Olha aqui. Deus está te preparando nessa situação. Olha que Deus está moldando a tua história nessa circunstância. Tu perguntou para o Senhor. Deus, onde é que o meu barco vai parar desta maneira? Porque já fugiu do meu controle faz tempo. Eu tentei consertar de um jeito. Eu tentei consertar de outro. Eu até sentei e já conversei. Eu já falei o que precisa ser feito. Mas o negócio não muda. Deus está dizendo para você. O teu barco fugiu do teu controle. Mas não fugiu do controle dele. Na vadarabassoria. Não fugiu do controle dele. Ei. Deus está dizendo para ti nesta hora. Creia. Creia. Na vadarabassoria. Que vai ter surpresa aí, ó. No meio deste mar vai ter surpresa. Vai ter surpresa para você. Vai ter surpresa para a tua casa. Quem pensou que ia te ver perecer. Vai ter que te ver dando festa. E ao Senhor. Até culto de ação de graça. Na vadarabassoria. Prepara aí o teu coração, mulher. É de Deus. É dos céus. É para a tua vida. Homem de Deus, hein. Essa tempestade é só preparação para o que Deus tem contigo. Essa tempestade aí é só preparação do que Deus vai fazer. Eu vou adorar o nome do Senhor Jesus aqui. E eu creio que nesta hora você vai entender. Que não foi por acaso que o Senhor te tirou daquele lugar. Não foi por acaso que o Senhor moldou a tua história. Não foi por acaso que o Senhor transformou a tua vida. Tem mover de Deus aí. O teu barco não vai virar. A tua história não vai acabar. E quem pensa que vai te ver envergonhar. Vai ter que te ver passando e chegando do outro lado. Só para glorificar. Ravadala vassoura e andecanta. A paz do Senhor, Flávia. Paz, Senhor. Glória a Deus. Paz, Senhor. Paz, Senhor, para todos. Tudo bom? Tudo bem, graças. É motivo de muita alegria estar aqui participando. Eu estou feliz por ter você aqui. Amém, meu amor. Glória a Deus. Oh, Glória. Eu quero deixar você livre. Para você fazer o que papai tocar no seu coração, viu? Seja canal de bênção aí para a nossa vida. Eu vou aqui receber, tá? Glória a Deus. Vou louvar a Deus. Diga assim. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Aleluia. Aleluia. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. Adeus. Seja o futuro. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar teu forro, ele é Deus. Se tudo for certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é Deus. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. E tem coisas, Flávia, que a gente não entende. Porque Deus, ele faz questão de nos fazer sentar e esperar. E olha só o que Deus quer falar contigo nesta hora. O Senhor faz questão de fazer sentar e esperar. Deus está dizendo pra você Ei, não está perdido Eu tenho te feito esperar algo Que há muito tempo eu tenho te prometido Mas o tempo não matou Aquilo que eu tenho na tua vida Tu por estes dias Pra tu saber que eu sou Deus Tu dobrou o joelho e perguntou Por uma promessa antiga Deus está dizendo pra ti nesta hora Eu tenho te moldado Te preparado por anos Eu tenho te feito sentar e esperar Tem hora que tu vê gente passando na tua frente Tem hora que tu vê pessoas passando na tua frente Tem hora que tu vê pessoas alcançando O que você queria alcançar E tu pergunta Deus, é promessa na minha vida Mas não chegou ainda E o Senhor está dizendo pra ti Eu tenho te feito esperar Eu tenho te feito esperar Mas descansa o teu coração Porque tem uma promessa antiga Chegando aí na tua vida Tem uma promessa antiga Chegando aí na tua casa Glória a Deus Eu creio Eu creio Deus me mostra você Olhando pra algo Hoje Tu olhou pra algo Na tua mão E tu disse assim Deus Ravana Na maná Tanto tempo Eu estou esperando por este negócio E o Senhor está dizendo Eu vi Eu vi Estou lá naquele lugar Na Badabasoura Eu vi você lá naquele cantinho Desejando algo Desejando algo que ainda não chegou Mas tu sabe que é promessa tua Tu sabe que Deus te prometeu E Deus está dizendo pra você Aquieta o teu coração Porque já está às portas Na Badabasoura Tenho te preparado Pra receber Espera mais um pouquinho Porque não tarda E a tua espera Tenha agradado o Senhor A tua espera Tenha agradado a Deus Prepara aí Porque tem uma reviravolta Surpreendente Dentro desse lugar Deus me mostra Uma mudança completa Viu Vai ter uma mudança Completa É o que Deus está falando pra ti Glória a Jesus Oh minha linda Eu quero agradecer A sua participação Viu Eu que agradeço Estou muito feliz Muito feliz Amém Beijo no coração Tchau Beijo Tchau Oh aleluia Glória a Jesus Esse é o Deus Que nós servimos Queridos Esse é o Deus Que a gente serve É um Deus Que nos contempla No oculto É um Deus Que conhece A nossa vida É um Deus É um Deus Que conhece A nossa história Então descansa aí O teu coração Porque o Deus Que te escolheu O Deus Que te tirou Daquele lugar O Deus Que te transformou É o mesmo Deus Que te sustentou Até aqui E Deus E Deus E Deus está dizendo Isaías 41 Que te rejeita O Senhor levantou Deus está dizendo Uma marca de rejeição tremenda Da baçora Da baçéria Essa marca de rejeição Vai sair em nome Do Senhor Jesus Ela vai ficar pequena Ela não vai Ela Quem olhar Não vai nem contemplar Tamanha a marca De vitória Que Deus vai colocar Na tua história Glória a Jesus Olha só queridos Se quiser participar Coloca aí Eu quero que eu te convido Tá bom Glória a Deus Nós servimos a um Deus Que faz o impossível Servimos a um Deus Que faz milagres E eu creio Que esta noite É noite de anular marcas Marcas do passado Olha aqui o que a Bíblia Está dizendo Eu te tirei Dos confins da terra Eu te tirei Dos confins da terra Eu te resgatei Eu estendi a mão Sobre você Tem marcas Na tua história Que só você e Deus Sabe Que até hoje Te machucam Mas Deus É poderoso Pra pegar esta marca Olha E pôr por terra Na vada alabassouria Em nome do Senhor Jesus O Senhor está Colocando essa marca Por terra Essa marca do abandono Essa marca da rejeição Essa marca da humilhação Essa marca da frustração Em nome do Senhor Jesus Está caindo hoje Por terra E o Senhor vai glorificar O nome dele Na tua vida Porque ele é fiel Da onde é que você acha Que vem a última palavra Da boca do homem Nunca Nunca Tem pessoas aqui Que estão ouvindo Essa mensagem Que elas estão marcadas Com palavras Palavras de pessoas Que deveriam cuidar de você Talvez palavra de um pai Palavra de uma mãe Palavra de um tio De uma tia Palavra de um primo De uma prima Talvez palavra de gente de perto Uma palavra Na tua vida Ainda vem da boca dele A última palavra Na tua vida Ainda vem da boca Do teu Deus Oh Rabadalamana Baxeri Andekanta Dabaxeri Deus está dizendo Para você Neste momento Descansa o teu coração Rabadabaxer Descansa Porque Olha aqui Descansa o teu coração Porque o Senhor É aquele que vai marcar A tua história Pedro Natana É o cordeiro Glória a Jesus Vem cá Seu usado por Deus Aleluia Você botou aqui Eu quero Vem ser usado Pelo Senhor Eu creio que Grandes coisas Fará o Senhor Queridos A transmissão Está Está travando Um pouquinho Mas Glórias a Deus Que até aqui Tem nos sustentado Tem nos ajudado Vai orando Viu É a minha internet Que não está sustentando Glória a Deus Queridos A internet Não está sustentando Mas então Vamos orar em nome Do Senhor Jesus Coloca aí o teu pedido Nos comentários Coloca o teu pedido Aí no bate-papo Coloca o teu pedido Para a gente orar Para a gente clamar Para a gente suplicar Porque eu tenho certeza Que grandes coisas Fará o Senhor Na tua vida Tenho certeza Que grandes coisas Fará o Senhor Na tua história Tenho certeza Que você vai ter Marca de milagre Nessa caminhada Vai ter marca de milagre Hoje É marca de lágrimas É marca de rejeição É marca de abandono É marca de tristeza De humilhação Mas vai vir marca de milagre Em nome do Senhor Jesus Então em nome do Senhor Coloca tua petição aí Que a gente vai estar Clamando Orando E suplicando Ao Rei Ao Rei Da Glória Juntos Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Para te adorar Glorificar Bem dizer E enalteceu teu santo nome Paizinho Obrigada porque até aqui Tu tem nos sustentado Obrigada porque até aqui Tu tem sido conosco Meu Deus Eu quero te apresentar Cada um que está colocando O seu pedido aí nos comentários Cada um que participou Senhor Dessa mensagem Que esteve recebendo Da tua parte Tu é conhecedor De todas as coisas Tu é aquele que nos escolheu Tu é aquele que nos chamou Senhor Tu é aquele que faz O que nós não podemos fazer Que em nome do Senhor Jesus Nesta hora Você possa entender Que a tua maior marca Não será dessa rejeição Que você sofreu Desse abandono Que você passou Dessa mágoa Que você sentiu Não A tua maior marca Vai ser de milagre Vai ser de vitória Vai ser de reviravolta Na badala bastoria Porque aquilo que é impossível Para você é possível Para a mão Do teu Deus Que em nome de Jesus Em nome de Jesus Você seja restaurado Nesta hora Seja renovado Da cabeça A planta do pé Que você receba Renovo Você que estava Tristonho Cansado Fraquejante No meio do caminho Seja renovado Pelo poder de Deus Pelo poder da palavra Na badala Na basura E nem canta Em nome de Jesus Receba vigor Aí onde você está Receba milagre Resposta Provisão Providência Dentro da tua casa Em nome do Senhor Jesus Se você crer Você confirma aí Nos comentários Com o teu Amém Amém querido Olha só Está travando um pouco Eu peço perdão É a minha internet Que é ruim Me perdoe Mas papai Está providenciando E eu creio Que o Senhor Já tem reservado Algo melhor Para a nossa vida Está certo Olha só Recebe aí Em nome de Jesus Compartilha com alguém Lá no Youtube Eu estou em campanha Segundo dia Está bom De campanha de libertação E portas abertas Vou deixar o link Aqui para você Ir lá E fazer a tua inscrição E participar amanhã Às nove horas da noite Está certo Passa lá Que papai do céu Le abençoe muito Beijo grande no coração Fica na paz de Cristo Que o Senhor te abençoe Te amo muito Em Cristo Jesus Amém Tchau